Fala galera, primeiramente uma boa noite, eu tô fazendo essa live, fiz já uma live no Facebook, agora tô aqui fazendo no Instagram, né, e falar um pouquinho sobre o auxílio emergencial, também vou falar sobre um senhor aí que veio, desculpa a palavra, falando algumas besteiras, né, e a gente tá aqui como um brasileiro, tentando ajudar um pouquinho a população, olá pessoal aí que tá chegando agora, sejam todos bem-vindos, tenham todos uma boa noite, se você tiver alguma dúvida sobre o auxílio emergencial que eu posso ajudar, faça sua pergunta, tire sua dúvida, né, e é isso aí, vamos lá tentar ajudar um pouquinho essa galera aí que tá precisando, inclusive eu, né, que não tá fácil pra ninguém, olá Adria, fala Marquinho, beleza, primeiramente boa noite a todos aí, sejam todos muito bem-vindos, né, tem muita gente querendo saber como é que vai ficar o auxílio, fala Jairo, meu amigo, um forte abraço, deixa eu mandar um abraço pra todo mundo aqui, como é que vocês estão? Então, fala, Jank, fala Polidoro, beleza, meu amigo, como é que você tá aí? Uma galera que há muito tempo eu não vejo aparecendo, muito obrigado aí pela presença, pela audiência, se você tem uma dúvida, alguma pergunta, deixa ela aí, né, já faz alguns meses, né, quase um ano que eu não faço live, né, fala Marquinho, salve, irmão, se vocês tiverem alguma dúvida aí, deixa sua pergunta sobre o auxílio emergencial, né, e vamos falar um pouquinho sobre, que é muito importante, né, é um bate-papo rápido, nada que comprometa, é só mesmo pra a gente, né, ajudar um pouquinho, quem puder compartilhar a live aí, jogar pra todo mundo em outras redes também, o Facebook, o WhatsApp, seria muito importante, meu primo também tá aí também, fala Diego, forte abraço, meu primo. Saudade, né, Adri? Quanto tempo? Pois é, quanto tempo que eu não abro uma live, né, gente, faz muito tempo. Vai ter auxílio, sim, vai ter auxílio. Já tá definido que vai ter, só não tem data ainda, né, lembrando que eu tenho um aviso pra uma pessoa aí no final do vídeo, muito importante, por sinal, que todo brasileiro deveria ouvir, né, e entender, né, ouvir e entender. Bom, então vamos lá, começar um pouquinho, falar sobre auxílio. Valeu, primo, um forte abraço aí pra você, acho que tá em batatais aí, um forte abraço aqui do Rio de Janeiro. Então vamos lá. Auxílio emergencial, vai ter ou não vai ter? Vai ter. Pra todo mundo que teve? Não, não é pra todo mundo. Os primeiros beneficiários serão o pessoal do Bolsa Família, né, o pessoal do Bolsa Família, vai ser os primeiros a partir do dia 18, ele já tem data. Quem é do Cade Único ainda não tem data, tá? Ainda quem é do Cade Único não tem data, mas vai ter. Tudo indica que será em abril, né, tudo indica. Ah, Luana, ah, esqueci o nome dela. Luana não, gente. É minha amiga, mas esqueci o nome. A Luna, chamar de Luana é foda. Luna, um forte abraço. Luna, faz quanto tempo, hein, Luna? Volta pro Rio de Janeiro? Volta não, porque não tem trabalho. É, vamos lá. Ah, eu perdi o raciocínio aqui. Ah, então, quem não é do Bolsa Família vai receber, creio eu, em abril, a partir de abril, né, ainda não tá nada definido. Vamos lá, tem até uma pergunta aqui, vou até cortar aqui, vou ler a pergunta do meu amigo Marcos, de Barretos, né. Na época que eu estava pegando seguro desemprego, eu não tive como fazer o cadastro, porém estou autônomo sem registro. Há mais de seis meses, consigo cadastrar ainda? Então, ah, o do ano passado, não mais, ele já se encerrou dia 31 de dezembro, e como você ainda estava registrado, não tem direito. Mas, esse, pode ser que você tenha, lembrando que tem aqueles quesitos, se você não fez mais de, mais de quanto salário mínimo, que eu até esqueci agora, é vinte e poucos mil, né, tem uns quesitos aí, né, isso família, tá, gente, não é, 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 e tem que ter uma renda, agora eu acho que é até de quinhentos e pouco por família, uma coisa assim, eu vou depois até ver isso daqui, eu acabei esquecendo agora. Ih, é Luana mesmo, eu confundi com a outra, é Luana mesmo, perdão Luana, eu achei que era a Luna, a outra amiga minha, mas enfim, confundi, eu olhei assim de longe, parecia minha outra amiga, é a Luana mesmo, eu não errei. Então, aí o que acontece? Hoje, hoje, ao que tudo indica, você teria direito, tudo dependendo de, de, se você não tá pagando, é, autonomia, não, se você tá pagando autonomia, você tem direito. Fala, Maílson, um forte abraço, meu amigo, se você hoje tá pagando como autônomo, teoricamente teria direito, teoricamente. Fala, Brad, seja bem-vindo aí na nossa live, a galera aí dos eventos, né, tem que ter um recado muito importante, pessoal, de evento aí também, se eu puder ficar até o final, é muito importante. Então, assim, é, tá sendo muito seletivo quem vai ter direito ou não. Eu acho que, que eu, se eu me recordo bem, eu acho que é 522 o teto que é por família, né, fala, Dirão, forte abraço. Então, o que acontece? Tem que ver como é que tá o seu teto hoje, né, pra você ver se tem direito ou não. Só que hoje tem uma votação na Câmara dos Deputados pra finalizar como vai ser feito. Fala, Albert, forte abraço, meu irmão. Então, o que acontece? Tudo depende de hoje, né, mas vai ter o auxílio emergencial, sim. No Rio de Janeiro, vai ter um auxílio estadual que ele vai, vai valer até o auxílio federal entrar. Entrou o federal, cai o estadual, que provavelmente não vai entrar o estadual, porque o federal já tá bem próximo de entrar, né. Então, assim, provavelmente não terá auxílio emergencial estadual no Rio, porque o federal já vai tá entrando aí. Ah, Vitor, e quanto que eu vou receber? Opa, mandou um abraço pra minha mãe, Elma Maria. Forte abraço pra dona Elma aí, mãe do Maílson, um grande amigo. Olá, Isa, seja bem-vinda também. Então, o que acontece? Hoje, o mínimo, a pessoa que mora sozinha ganharia R$150, certo? E mãe, solo, ao que tudo indica, parece que vai, não sabe-se como vai ficar na Câmara hoje, né, dependendo da votação, parece que é R$350. Marquinho, eu não sei se eu te respondi profundamente, mas ainda vou dar uma estudadinha mais sobre a sua situação, valeu? Porque é uma situação, assim, que nem todo mundo vai receber, mas, assim, tudo depende da sua renda total, né, pra você ter essa base bem bacana, tudo depende da renda total da família. Se você é casado e sua esposa está registrada, você não vai ter direito hoje, tá? Porque a renda, ela ultrapassa R$522,00 pelo que eu entendo por família. Hoje, antigamente, era R$522,00 no pai, R$522,00 pela mãe, né, que daria um salário mínimo. Hoje, não mais. Aí caiu. Ah, mudou algumas coisinhas, mas, assim, se você tiver alguma dúvida, me chama no privado, que a gente tenta pesquisar isso pra você, mas até onde indica, quem recebe o auxílio hoje é o pessoal do Bolsa Família, do Cade Único, né, lembrando, do Cade Único, entre aspas, né, se você está recebendo salário, não tem direito. Se você recebe um auxílio maior do que o auxílio emergencial, uma ajuda de custo maior que o auxílio emergencial, também não tem direito. Lembrando que, quem é do Bolsa Família, é, vamos supor, eu recebo R$500,00 de Bolsa Família, eu não vou receber o auxílio. É o maior, não é os dois, é quem é o maior que você vai receber, tá? Então, como eu disse, o teto hoje, ao que tudo indica, será de R$350,00 pra mãe solo. É o teto, né, que seria R$250,00 mãe solo, mais R$50,00 por filho, né, então seria um teto no máximo de dois filhos, né, então daria R$350,00. Mas isso tudo é variável. Vamos supor, eu hoje não tenho meus filhos comigo no Bolsa Família, eu estou no Bolsa Família solo. Na verdade, eu não recebo o Bolsa Família, mas eu já fui cadastrado. Eles entendem que eu sou pai solo, perdão, eu sou um cara sozinho, né, e então eu receberia um mínimo de R$150,00. Basicamente seria isso, tá? R$150,00 que hoje eu, Vitor, receberia por estar desempregado, porque eu sou autônomo, né, eu não pago autonomia, né, então assim, eu teria direito hoje, ao que tudo indica, né, gente, vamos esperar sair algumas ordens ordens aí do federal, né, dos deputados federais que estão aí votando, pra gente ter certeza. Mas é basicamente isso. Mas vamos lá. Então é isso, vai ter o auxílio, o mínimo é de R$150,00, eu acho que o teto, pelo que tudo indica, é R$350,00, né, mas hoje, 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 eu queria... Verdade, não paga nenhum arroz, o Caetano tá dizendo que é absurdo, R$150,00 não paga nenhum arroz e feijão, verdade. Porque hoje um arroz, eu paguei, consegui pagar R$16,00, mas em média o arroz tá de R$20,00 a R$30,00, feijão em média de R$8,00, então assim, uma família que seja meio grande, isso não dá, mas sempre pra um mês. E fora o gás, o gás, aqui eu pago até barato, onde eu moro, mas assim, na média, é R$100,00 o gás, então você, hoje em dia, mal come com esse valor, né? Tirando aluguel, luz, água, telefone, tudo o que a gente precisa. Lembrando que outros países, colocando como exemplo a Europa, hoje a Europa, na Europa, a média é de R$2.000,00, né, chegando a um teto de R$3.000,00 e poucos reais, tá que o euro tá em alta, lá, 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 mas mesmo assim, hoje eles viveram, vamos supor, com R$800,00, mas eles vivem muito bem, eles vivem muito bem, bem não, eles conseguem viver com R$800,00, a gente hoje nem com R$1.000,00, R$1.500,00 é difícil da gente viver, né? Então assim, é bem, bem, bem complicado mesmo, né? Os deputados federais, eles estão tentando, ainda hoje, subir de novo para R$600,00, um teto de R$600,00, e mãe solo ser dobrado R$1.200,00, mas ainda não é certeza, tá? Isso vai sair tudo hoje. Se a Câmara não derrubar de novo o auxílio emergencial, infelizmente. Então assim, lembrando que vai ser a partir da 18, Bolsa Família, quem é do Bolsa Família, já vai começar a receber. O pessoal do Rio de Janeiro vai já ter a oportunidade de receber o federal ou o estadual, um dos dois, vamos ver quem sai primeiro, se sai o federal, o estadual não vem, se o estadual sai primeiro, quando entra o federal, cai o estadual. Que parece que seria também de R$250,00, mas assim, essa informação eu não tenho de cabeça aqui agora. Bom, eu disse que eu tinha um recado muito importante, e esse recado vai para um cara que me enganou, que se chama Paulo Guedes. Esse cara aí foi um cara que me enganou muito. Eu falo por que ele me enganou em 2000 e... foi em 2000 e... quanto que o Bolsonaro ganhou? Foi em 2018, né? Bolsonaro ganhou em 2018. Eu acho que final... não... final de 2017, ou começo de 2018, eu fiz um evento na BTG, onde ele estava lá dando uma palestra, né? Para conseguir ganhar votos para o Bolsonaro e tal. E, cara, eu não estou falando mal de Bolsonaro, não estou falando bem de Lula, não estou falando de direita, não estou falando de esquerda, estou falando de seres humanos, seres humanos. Eu servi o Paulo Guedes, na qual, na última entrevista, ele disse que os brasileiros não iam trabalhar se tivesse auxílio e falaram que... os brasileiros são vagabundos, né? Eles falaram isso. Falaram lá, Michelle, tudo bom? Boa noite. Falaram que os brasileiros eram vagabundos, né? E eles não iam trabalhar se recebessem um auxílio emergencial. Aí, Paulo Guedes, eu te falo, faço uma pergunta. Você acha que eu vivo com 600 reais? Você acha que eu consigo viver, manter três filhos com 600 reais? Seria essa a sua ideia. Esse vagabundo que aqui vos fala, esse vagabundo aqui serviu você. Se não fosse esse vagabundo, como outros vagabundos que trabalham com o evento, que hoje está sendo boicotado, é... você não estava sendo servido. Você não teria plateia, você não teria nada, né? Aquele vagabundo que montou o estúdio para você falar, né? O palco para você falar. O pessoal de evento. Todos esses são pessoas de evento, né? Pessoal de luz, microfone, são todos de evento. Esses vagabundos da qual você falou, que estavam ali montando o seu evento, né? Então, assim, eu acho que as pessoas têm que pensar um pouquinho no que fala. Vagabundo, se você for ver, é você. Não sei como você ganhou o seu dinheiro. Você é um banqueiro, né? Que é a qual eu não sei como você conseguiu conquistar o seu patrimônio. Eu sei como eu ganho meu dinheiro, que é de forma honesta, né? Eu sei. Agora, você, o que você faz e como você faz? Eu tenho hoje minhas dúvidas, entendeu? A qual você ofende a população, a qual você quer... você chegou ao ponto... sabe qual o ponto que ele chegou a falar? Ou eu tenho a saúde, eu dou a saúde para vocês, ou eu dou auxílio emergencial. Vocês entendem isso? Fala, Felipe. Um forte abraço, meu amigo. Você entende isso? Ou você escolhe a saúde, ou você escolhe auxílio emergencial. Você vê que, ao nível, porque ele tem um plano de saúde dele, tem tudo custeado pelo governo, que na verdade é tudo custeado pela população brasileira, né? O salário dele é feito pela população hoje brasileira, mesmo ele sendo rico, a população brasileira que paga o salário dele hoje. Não é mais ninguém, a não ser a população brasileira. Aí, quando vem o auxílio emergencial, a gente tem que entender que não é um favor, é só uma devolução, uma mínima devolução do que a gente fez a vida toda. Você nasce pagando imposto e você morre pagando imposto. Eu pago imposto há 31 anos. Você entende? Então, assim, vagabundo é você. Mercenário é você. Oi, Denise, seja bem-vindo ao pessoal de São Paulo e também um forte abraço. Eu não sou vagabundo. Você é vagabundo. Você que é o marginal aqui. Não eu. Não sou eu que sou o desocupado aqui. É você o desocupado. Você não deveria estar onde está. Porque você não está pensando na população. Você está pensando no extremo capitalismo. Capitalismo, ele entende-se que sim, você tem que ganhar pra você. Entende? Certo. Mas só que não dessa forma extrema, na qual se entende como individualismo. Você está sendo individualista. Você quer ganhar só pra você. Entende? Você quer deixar forte o seu reinado e esquece da população brasileira. Querendo dar, brigando e dando xilique pra dar 200, 250 reais. Quem vive hoje com isso? Entende? Ninguém. E você não está ajudando. Ah, mas ele está pensando na economia. Que economia você tem se você não tem ninguém vivo? Que economia você tem se não tem ninguém vivo? Ninguém forte. Entende? E lembrando que todo esse dinheiro do auxílio que vem, ele volta pro governo. Porque a população dura vai gastar esse dinheiro. Ele não vai investir o dinheiro. Não tem como fazer investimento do dinheiro. Ele vai gastar com comida. Vai gastar com luz. Vai gastar com água. Vai gastar com arroz. Vai gastar com feijão. Você entende? Então, o vagabundo aqui é você. O marginal aqui é você. Entende? Fala, Felipe. Forte abraço aí. Então, a minha indignação é essa? Você me enganou. Eu achei que você seria um bom ministro. Mas não. Você coloca uma gilete na nossa mão. Né? Pra cortar um lado ou outro do pescoço. E nos matarmos. Né? Porque se você desse uma faca, ainda a gente podia usar o lado que não corta. Mas não. Você dá uma gilete que corta dos dois lados. Pra matar a população brasileira. Porque você tem raiva de pobre. Mas só que você esquece que o pobre é que construiu o Brasil. O pobre que você hoje humilha é que construiu. O pobre construiu sua casa. O pobre te serviu lá na BTG. Há alguns anos atrás. Então, respeite a população. Se você tá vendo esse vídeo, compartilhe ele. Faça com que as pessoas entendam que você não tá devendo nada a ninguém. O auxílio emergencial nada mais é do que uma devolução do que você fez a vida toda. O mínimo. E o Brasil não vai quebrar. O Brasil não quebra por isso. Quebra sim, com corruptos, com vagabundos, marginais, como o senhor Paulo Guedes. Ah, mas Vitor, você tá falando tudo isso porque você não vai ser processado por ele. E mesmo se for, eu não sou um vagabundo também, eu não vou ter dinheiro pra pagar ele. Preso eu sei que eu não vou. Entende? Por falar a verdade. não vão tirar nenhum mandato meu porque eu não tenho. Então, eu posso falar que você não presta. Você é a vergonha da população brasileira. Você simplesmente é a vergonha. E hoje eu tô tendo que vir aqui explicar sobre o auxílio emergencial, né? Por quê? Nem todo mundo vai receber. Metade do que recebia não vai receber. E hoje, hoje, o desemprego só cresce. Só aumenta. A culpa é de quem? Minha? Não. Sua. É totalmente sua. Por não ter competência pra administrar. E junto digo, não só você, como outros estão aí, outros governantes, ou nosso governante supremo federal, né? Também tem seus erros. Eu não passo o pano pra ninguém. Eu não sou de direita, eu não sou de esquerda, eu não tenho nenhum partido. E mesmo se tivesse ele, eu não vou defender vagabundo. Não vou defender marginal. Entende? Então é isso. Pessoal, eu peço desculpa por tá desabafando aqui nessa live, né? Mas eu tinha que falar isso desse marginal aí, que é o Paulo Guedes. Ele sim é o marginal aqui. Não eu, nem você, por tá brigando por nossos direitos, né? Infelizmente, a população não vai entender. Quem fala mal de direita, ou fala mal de Bolsonaro, ou quem fala mal de qualquer um. Se eu falar mal do Lula, as pessoas vão se ofender. Se eu falar mal de Bolsonaro, as pessoas vão se ofender. Mas eu acho que as pessoas tinham que pensar e usar a cabeça. Porque a gente tinha que defender a população brasileira, que era pra ser a maior economia mundial, a maior potência era pra ser o Brasil. A gente tem tudo. Mas infelizmente, por má ou más escolhas que nós brasileiros fizemos e fazemos, e vamos fazer ainda, a gente agoniza. Agoniza na saúde, agoniza na segurança, agoniza. Agoniza em tudo. Mas os deputados, senadores, governadores, presidente, esses não agonizam. Tá bom? Então é isso. Um forte abraço a todo mundo. Peço mil desculpas, mas eu tinha que falar. Tinha que abrir meu coração. E você aí que tá do outro lado, compartilha. Manda pra todo mundo. Compartilha esse link aí. Vamos ver o que a gente faz. Qual a bagunça que a gente faz nesse governo, em outros que vierem também, é sempre válido. O que fez de bom, a gente aplaude. Mas se fizer de ruim, a gente malha também. Forte abraço a todos. Tenha uma boa noite. Muito, muito obrigado.